Aqui no resumo do dia, a Câmara é notícia. A vereadora Michele Lencar utilizou a tribuna da sessão remota desta quinta-feira aqui na Câmara e fez uma denúncia gravíssima. A vereadora disse que a Prefeitura de Cuiabá renovou o contrato com a empresa Norge Farma, aquela que está sendo investigada suspeita de ser a responsável pela perda de vários medicamentos. Por isso surgiu a CPI dos medicamentos vencidos. A vereadora deu mais informações sobre a renovação de contrato da empresa investigada com a Prefeitura de Cuiabá. Depois de mostrar essa quantidade de medicamentos vencidos, depois de ter uma operação, porque o Ministério Público entrou com a ação, ali tinha a polícia, a Decor estava fazendo aquele dia fiscalização conosco, está tendo uma CPI na casa para falar da quantidade de medicamentos vencidos, questionando essa empresa, porque tudo que nós pedimos é esse contrato. Ele não pode continuar, porque é um contrato que não está cumprindo o papel dele. Afinal, se ele faz a gestão desses medicamentos, como que é aquela quantidade que está vencida? Mesmo depois de todas essas evidências, o que a gente tem? A renovação do contrato. Então isso realmente é uma afronta, eu entendo como uma afronta, aos cofres públicos e principalmente a sanidade da população, porque nós nos sentimos assim, poxa, então quer dizer que a gente está aqui fazendo nosso trabalho, a polícia fazendo trabalho, o Ministério Público fazendo trabalho, os vereadores fazendo trabalho, a gente fazendo CPI e a Prefeitura, a Secretaria de Saúde está nem aí, renovaram o contrato. Isso realmente é um absurdo. Bastante indignada, a vereadora também falou sobre uma operação que aconteceu na manhã de hoje junto à Secretaria Municipal de Saúde aqui da capital. Servidores afastados com suspeita de irregularidades em licitações e também superfaturamento na compra de medicamentos. Parece que é uma fábrica de notícias ruins, entendeu? Nós fomos dormir ontem com essa questão do contrato renovado. Já fomos dormir chateados e a gente acorda hoje com uma operação que mostra o quê? Mostra que teve excesso na compra e aí a gente vê um monte de medicamento vencido e superfaturamento nos preços. Então assim, é um desrespeito com a população, é um desrespeito com a saúde de Cuiabá. Então nós precisamos, gente, chamar atenção pelo amor, eu como vereadora, representando aquilo que a população, pelo amor de Deus, vamos respeitar a saúde da nossa cidade, a nossa população que clama num momento tão crítico desse. A gente tem um contrato renovado, tem uma operação que, na verdade, é o desdobramento da overprice, ou seja, não é de hoje que esse problema está acontecendo, já vem sendo questionado, já vem apontando indícios de corrupção e ainda tem renovação do contrato. Então, realmente isso indigna quem precisa da saúde pública.